Preparem-se para um longo período de queda nos mercados. Quem falou isso foi o guru do Valuation, o professor de finanças da Universidade de Nova York, Aswath Damodaran. Já o Nouriel Wubini, que previu a crise de 2008, falou que existe o risco de uma quebra da economia global e que as coisas vão piorar muito antes de melhorar. James Diamond, CEO do JP Morgan, disse que o momento atual é um furacão. Elon Musk, da Tesla, fala em um pressentimento super ruim. E o Larry Fink, que é CEO da BlackRock, acredita que os picos de inflação durarão anos. O assunto da vez é recessão global, meu amigo. Muitos nomes de peso afirmam categoricamente que a economia mundial vai engatar no retrocesso. O que será que o Damodaran acha que vai haver uma longa queda nos mercados? E o Rubini diz que a economia global vai quebrar. E o mais importante, como é que se faz para investir num cenário em que os mercados globais não param de cair? Será que investir na Bolsa de Valores deixou de valer a pena? Eu trouxe esse vídeo para te ajudar a investir o seu dinheiro de um jeito que você não vai ter arrependimentos no futuro. Vale muito você assistir até o final. Fala, meu amigo Gerudo! Bom demais da conta! Sim, senhoras e senhores, somos finalistas no Prêmio Ibeste, na categoria Investimentos. E eu conto muito com o seu voto. Vou ficar muito feliz se você clicar no link do primeiro comentário e votar no Dinheiro Com Você. Muito obrigado! Dinheiro do Raiz também é quem é inscrito aqui no canal, para não perder nenhum vídeo bombástico que a gente faz por aqui. Como esse de hoje, um dos mais importantes e sérios aqui do canal. Quanto mais medo os investidores sentem, mais eles vendem os seus ativos e mais as bolsas de valores despencam. E a preocupação que os investidores estão sentindo pode ser resumida na fala da diretora-geral do FMI, de que não se pode descartar uma possível recessão global. E ela acontece quando o PIB encolhe por dois trimestres seguidos. Foi inclusive o que aconteceu aqui no Brasil no ano passado, né? No segundo trimestre de 2021, o nosso PIB teve uma retração de 0,4%. E no terceiro trimestre, a queda foi de 0,1%, configurando uma recessão técnica. Mas no quarto trimestre, o PIB voltou a crescer, avançando 0,5%, e aí a gente saiu da recessão. Na verdade, recessão é uma velha companheira aqui do Brasil, né meu amigo? Você tem uma base, o brasileiro passa um terço da vida adulta com queda na economia. É triste, mas é verdade, né? O brasileiro não tem um dia de paz, fala a verdade. E recessão é o pesadelo de todo governo, né? Porque é sinal que ele não está dando conta de lidar com uma crise econômica, inflação, altas taxas de juros, perda do poder de compra, desemprego e por aí vai. E no fim do dia, isso afeta diretamente a popularidade dos políticos. Agora, se o PIB mundial retrair por dois trimestres seguidos, aí a gente tem uma recessão global, meu amigo, que é um negócio muito complicado, já que os países são conectados, né? São interdependentes. Ano passado, 31% das nossas exportações foram para a China, 11% foram para os estates. Aí você imagina se essas economias começarem a desacelerar, né? Elas vão comprar muito menos da gente, e já dá pra imaginar o baque que vai ser pra nós, né? Os exportadores vão vender menos, as nossas commodities vão valer menos, prejudicando ainda mais a nossa economia. E essa interdependência entre os países causa vários impactos que são sentidos antes mesmo da recessão. Daqui a pouco eu quero te explicar por que o Rubini disse que a economia global vai quebrar, e o mais importante, tá? Onde investir pra se preparar pra essa recessão global, então fica aí. Mas antes, segue o fio aqui comigo, ó. De 2020 pra cá, a inflação tem aumentado, mas no mundo inteiro, tá? E esse ano ela piorou ainda mais. O Banco Central dos Estados Unidos já deixou muito claro que ele tá preocupado com a inflação que tem por lá. Tanto é que ele vem aumentando as suas taxas de juros, e isso aconteceu recentemente mais uma vez, e isso tem efeitos no mundo todo, eu vou te explicar. Imagina o que acontece se o investimento mais seguro do mundo pague mais juros. Opa, né? Quem vai querer correr risco, seja empreendendo, investindo na Bolsa, e em última instância até aqui no nosso país, no Brasil, né? Melhor ficar lá nos States mesmo. Então você entende o desequilíbrio que isso gera? Mas veja você que não é à toa esse aumento dos juros americanos não, meu amigo. Quem investe na renda fixa de lá tá tendo prejuízo em termos reais, né? Ou seja, considerando a inflação, 9,1% de inflação em 12 meses nos Estados Unidos, meu amigo. Esses são os maiores patamares em 40 anos por lá, é mole? Como a gente tá vendo aqui, pra tentar controlar a inflação, os Estados Unidos e outros países ao redor do mundo estão aumentando as suas taxas de juros. Com esse aumento, os investidores começam a se desfazer dos seus investimentos nos países emergentes, e bora investir nos Estados Unidos e nos países da Europa, que são muito mais seguros. E com isso, o dólar fica mais caro aqui pra gente. E a inflação brasileira pode aumentar ainda mais, porque tudo que você consome tem parte dos custos em dólar, você sabe, né? E segue o fluxo, ó. E pra combater a inflação, o governo aumenta a Selic. Só que isso aumenta o endividamento público, porque o governo precisa pagar rendimentos maiores pra quem compra os títulos públicos. E também fica mais caro pras empresas pegarem dinheiro emprestado. Afinal, vai ficando mais caro fazer investimentos e o povo já não tá conseguindo comprar tanto quanto antes, obrigando a produção industrial a diminuir, o que aumenta as demissões. Você entendeu o ciclo vicioso, né? Contra a inflação alta, o remédio é muito custoso, se chama juros. E juros alto trava tudo, né? Emprego, renda, investimentos. E agora vem um perigo, né? Se a gente tem inflação alta em conjunto com uma retração no PIB, aí acontece o que é chamado de estagflação, que é a junção de estagnação com inflação. Ou seja, estagnação é uma forma de juntar o inútil ao desagradável. Todo esse cenário causa um medo danado em quem investe em renda variável, né? E aí a gente tá vendo agora a queda de Bovespa, do S&P, do Bitcoin, até do ouro, meu amigo. Sim, logo o ouro que costumava subir em períodos de crise, por ser considerada a reserva de valor mais segura, né? Mesmo ele não tá segurando as pontas, não. Apesar de uma subida de janeiro a abril, agora ele tá num patamar abaixo do que tava há um ano atrás. Eu quero te falar sobre como investir em períodos de recessão, mas antes deixa eu explicar pra você as falas do Damodaran e também do Rubini. O Damodaran diz que a queda nos mercados está acontecendo por causa da fuga de capital de risco, que são investimentos em venture capital, os IPOs e as emissões de títulos, digamos, mais arriscados. Esse capital de risco foi resiliente em 2020, mas agora em 2022 a coisa tá bem diferente, meu amigo, porque a gente tem inflação alta que não tem uma solução rápida. Você lembra do monte de dinheiro que foi impresso e injetado na economia dois anos atrás, então? Quando a quantidade de dinheiro em circulação aumenta sem haver o aumento da produtividade, o resultado é inflação. E junto com ela vem as taxas de juros altas dos governos. E o resultado é fácil de você entender, né? Se o governo tá pagando bastante pra você não correr risco, porque, raios, você vai investir numa startup, numa empresa pequena, com risco absurdamente maior. Melhor não, né? Mas o trem pode ficar ainda mais feio aí entre o Rubini. Sabe o que ele falou? Que a economia global vai quebrar. Segundo ele, o motivo disso é a relação entre PIB e dívida pública. Em 1999, a dívida pública mundial tava em 200% do PIB. Hoje ela tá em 350%, três vezes e meia. E esse aumento aconteceu principalmente de 2020 pra cá. Ele disse que o aumento das taxas de juros vai levar as famílias, empresas, instituições financeiras e governos à inadimplência e até à falência. E não são apenas os Estados Unidos que estão endividados, né? Se eles estão ruins lá, você imagina aqui, né, meu amigo? Se a gente for pra esfera pessoal, né, aqui no Brasil, por exemplo, o endividamento das famílias não para de bater recordes. Em junho, 77% dos lares estavam endividados, o que é assustador. Ou seja, de quatro casas, não dá nenhuma com a vida limpinha. E levando tudo isso em consideração, vem aquela questão, né? Como é que faz pra gente investir desse jeito? Será que vale a pena ou não investir na Bolsa de Valores agora? O que que tá valendo mais a pena, afinal de contas? Presta atenção, o que eu vou falar pra você agora não é nem de longe recomendação de investimento, tá bom? Vou falar de alguns fatores que você deve considerar antes de investir. O primeiro ponto é que não tem como negar que hoje a renda fixa tá muito mais atrativa do que tava um ano atrás. Em julho de 2021, a Selic tava em 4,25%, e hoje ela tá em 13,25%, com possibilidade de subir um pouco mais. Claro que a inflação subiu bastante também, a gente tem que considerar. Isso significa que o dinheiro que você coloca no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, tá rendendo mais de 13% ao ano bruto, sem você correr risco nenhum. Por causa disso, a própria Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, tudo isso caiu muito. Os investidores institucionais entendem que, no momento, seria melhor investir mais em renda fixa, pelo menos até o mercado começar a dar sinais que vai começar a se recuperar. Só que pra gente, investidor pequeno, pessoa física, como é que fica? Não dá pra ignorar que muitas empresas redondinhas da Bolsa de Valores caíram muito, e que comprar barato não faz mal pra ninguém, vamos combinar. Pra quem investe pro longo prazo, que é uma excelente alternativa pra diminuir os seus riscos, você pode sim continuar comprando em qualquer cenário, um pouquinho por mês, inclusive aproveitando a queda do momento. E eu te provo isso com uma pesquisa muito legal já já. O que é bem complicado é você não ter uma estratégia, sabe? Se você gosta de fazer trade, comprar e vender, você já deveria ter vendido antes, porque o trader precisa ter o controle do prejuízo bastante ajustado. Pra quem investe pra ser sócio, não tem nada que vender na queda, né meu amigo? Como é que você quer ganhar dinheiro se você compra na alta e vende na baixa? Se você não vender e se essas empresas se mostrarem realmente resilientes, daqui a algum tempo essas ações podem sim se recuperar. E isso fica ainda mais verdadeiro e seguro conforme você diversifica e aporta o seu dinheiro em várias e boas empresas, ações, fundos imobiliários. Um pouquinho por mês. E outra coisa importante, a gente não sabe até quando o mercado vai cair, né? Se alguém soubesse, seria muito fácil comprar as ações quando elas chegassem no fundo do poço. Só que ninguém sabe se fundo do poço tem porão. Por isso que não dá pra encher a mão, comprar tudo de uma vez tentando adivinhar o futuro. Tem empresas que estão com bons fundamentos, bons caixas e lucros resilientes, mesmo na crise. Pra quem gosta de olhar preço, tem boas empresas negociadas abaixo dos múltiplos, muitas vezes abaixo do seu valor patrimonial. O fato é, meu amigo dinheirudo, ninguém é capaz de dizer quando uma crise vai chegar. Mesmo o Rubini, que ficou conhecido como Doutor Catástrofe, nem ele é capaz de prever quando isso e se isso vai acontecer, né? Deixa esse negócio de bola de cristal pra adivinhos e pra brincadeira de criança também. O que a gente pode pensar é o seguinte, bom, o que eu posso fazer se o Brasil der errado, né? O que eu faço? Eu tenho investimentos lá fora, nos Estados Unidos, tenho aqui no Brasil, tenho moedas, tenho fundos imobiliários, é o que eu posso fazer. E você também tem que fazer a sua parte, né? Ter dinheiro em conta, aplicado na renda fixa, bolsa de valores, imóveis, dinheiro lá fora, moedas, criptomoedas, ouro. Compre um pouquinho por mês e seja feliz, meu amigo. Mas e champs, e se o mundo der errado? Bom, aí talvez a última coisa que você vai importar é o seu dinheirinho nesses investimentos aí, né? Eu diria que pra tudo tem remédio, menos para um único mal irremediável. Mesmo ativos físicos, como imóveis e o ouro também, podem cair bastante se uma crise mundial dessa proporção acontecer. Mas existem setores que seriam menos impactados numa crise mundial. Sabe quais? Empresas de itens básicos de consumo e de serviços públicos, esses que a gente tem que comprar, faça chuva ou faça sol. Todas elas tendem a ser mais resilientes. Como as empresas do ramo de alimentação e de energia, sobretudo aquelas de transmissão, que tem receita previsível e não dependem do cliente pagar a conta em dia. A boa notícia é que uma crise desse patamar gigante, esse apocalipse zumbi, tem pouquíssimas chances de acontecer. O que tem sim uma maior probabilidade é uma recessão global. Sete entre cada dez economistas dos Estados Unidos acreditam que a recessão vem nesse ano ou no próximo. Mas a parte que lhe cabe, meu amigo, é essa, né? Se você ficar brincando de tentar adivinhar o futuro, o seu patrimônio vai pro ralo. E eu te provo isso, você quer ver? Vamos supor que você tem certeza que tem uma recessão forte pela frente. O que você vai fazer? Vai vender as suas ações na baixa? Vai pagar imposto de renda, se tal ainda, né? Pra colocar o que sobrou na renda fixa? Ou deixa de comprar justamente agora que tá baixo? Dá uma olhada nessa publicação aqui do meu amigo Guizanin, que é analista lá na Avenue. Nesse estudo de 113 anos, foram comparadas três estratégias. Comprar sempre, chamada de DCA, custo médio em dólares. Parar de comprar durante as recessões. E também parar de comprar seis meses nas recessões. E voltar seis meses depois. E adivinha você quem venceu? Nada supera a disciplina de aportar todos os meses, meu amigo. E olha que a gente nem tá falando de fazer rolo, né? Vender um ativo pra comprar outro, ficar girando patrimônio. Então, meu amigo, a prudência é sempre boa e conserva os dentes na boca. Mas tentar evitar o mal pode ser pior do que o próprio mal em si. A única arma que você tem nos investimentos é a diversificação. Aliás, tem algo maior ainda, né? O seu conhecimento. Porque com isso você reconstrói a sua vida até se o seu dinheiro for pro ralo. Se isso não resolver, meu amigo, é só o modo Mad Max mesmo, sabe? Você proteger a sua fazendinha com uma cartucheira 12. Mas graças a Deus a gente tá bem longe disso, né? Vamos combinar. Me conta aqui nos comentários, você acha que a próxima grande crise mundial tá chegando mesmo? Você tá comprando alguma coisa que você acha que tá barata na bolsa pra aproveitar os preços descontados? Compartilha esse vídeo aqui com todo mundo, com aquele seu amigo que gosta de renda variável. E não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal, liga o sininho pra você não perder nenhum vídeo nosso. E dá aquela moral pra gente, vota no Dinheiro Com Você no Prêmio Best pra ver se a gente entra no pódio esse ano. E agora eu deixo aqui pra você aquele vídeo que eu te prometi, né? Onde eu falo sobre 5 ações gringas que estão sendo negociadas a múltiplos bem baixos. Assiste esse vídeo pra você saber quais são essas ações e como funcionam esses indicadores. Valeu, tudibol, tchau!